Vem um pé de vento no varal E a roupa nos tirou pra dançar Sem roupa lá pra ver por aí Virava nem a roda no final Passa a cheira, passa a calha Passa, passa, cingera Vida de madeira, lua, água, desliga Círculos e a diva de mirar Os sinais cheia de ideias Vem pra adorar Pura partidura no céu E a diva de mirar os ventos E a vida perderá As marés por pilas dilatadas pelo som Das estrelas triplicadas em conservações As marés por pilas dilatadas pelo som Suíte Maria Bonita e outras veredas Com André Memari, Sérgio Santos, Neymar Dias e Luque Faro Sesc Ipiranga, dia 5 de setembro, 21h Sim